A violência batendo em mim e ainda estou com alguns ferimentos aqui e outros em outros lugares que eu não posso mostrar, inclusive nas costas. Não houve fraturas, só que ele mortou aqui nas costas. Eu não sei se foi alguma navalha, algum canivete, um corte que levou 8 pontos. E a médica disse que se ele aprofundasse um pouco mais eu ia ter problemas. Os crânianos. Você havia me falado o que chamou a atenção, a característica desse criminoso. Ele estava bem vestido, de terno. Era uma pessoa da sua altura. Senador Arthur. Vestido de terno. Eu nunca vi ladrão de terno. Paletó, gravata. Eu, como costureiro, observei bem. O sapato era um sapato bom. Mas era muito no lúdico fúsculo, porque ele apagava a luz. Porque ele também, quando me viu e me acreditou nessa fama, eu não vi a hora de sair. Eu poderia vir mais gente lá. Aqui é o corredor que eu não posso mostrar para vocês. Ficou todo ensanguentado. E agora a polícia vai ver também. Agora, Ronaldo, isso foi por volta das 11, 11 e meia. Não dá para precisar mais justamente esse horário. Agora você ficou uma boa parte do tempo, quase que a manhã do lugar de um trigo. Eu não conseguia subir, porque eu estava muito machucado. Eu também chocado, não sabia o que estava acontecendo. Me molhei todo. Fora o sangue também, né? E aí depois, acho que umas 6 horas, 6 e pouco, eu consegui abrir a porta e fui me arrastando até lá embaixo, na frente da casa. E a vizinha, tipo, lá na janela, ela me viu e ela veio. E aí chamou também outros vizinhos daqui. E chamaram a polícia. E chamou, que veio a polícia também. Você acha que é alguma característica que deve ter chamado a atenção? Porque não é o comum que aconteceu aqui. Não, não é. Eu acho que é muito chato falar isso, porque eu sou colecionador há 70 anos. E eu conheço todos os colecionadores. Os do Alexandre Fabrô, enfim, o meio. Agora, esse meio tem uma periferia perigosa. Agora, você vê que tem um corpo de obra de arte, você até diz no seu. Eu acho isso, eu não sei, pelo jeito que ele está vestido. Porque um ladrão comum não estivesse naquela forma. Agora, o que ele veio buscar aqui dentro, eu não sei. O que acontece daqui pra frente? Você deve mudar seus hábitos? Deve mudar? Olha, como eu disse pra você, essa casa aqui vai ser vendida por causa de um colonismo que vai fazer. E aí, eu vou pra um passamento. Essa casa é muito grande, são 30 anos, dá muito trabalho. Eu estou com 80 anos e é isso. Te agradece muito. Mas quero continuar essa televisão. Ah, com certeza, não pode ficar fora. Deixa eu agradecer o Ronaldo, que gentilmente, ele está debilitado, mas ele veio gentilmente atender o nosso público. Polícia já está atrás dos criminosos, já fez uma perícia aqui em busca de impressões digitais. Eles esperam que esse criminoso, esses criminosos, vão parar atrás das graves o mais rápido possível. E aí, eu vou te encontrar.